Ela tem mais de 18 anos de carreira e já vendeu acima de 9 milhões de cópias de discos. O credencial foi conferir de perto um show da diva Marisa Monte. Você veio solteiro no show da Marisa Monte? Não. É uma namorada? Sim. Você é fã dela ou você veio arrumar namorada aqui? Não, assistiu o show dela. Dá pra vir solteiro no show desse? Só tem música romântica, cara. É? Não, não dá. Você veio no show da Marisa Monte sozinho? Não, a esposa tá aqui embaixo. Ah, mostra a aliança aí. Mostra a aliança aí. Cadê o namorado então? Tá ali embaixo. Ah, então vai lá. E você é show de namoradinho, né? De namoradinho. Qual é a música que não pode faltar no show da Marisa? Ah, são várias. Fiquei sabendo o show. Fiquei sabendo pro seu programa. Ah, é? É em Fanta Grossa? Isso, é em Fanta Grossa. Beijo pro pessoal de Fanta Grossa. Outra. Já virou fã de carteirinha? Já virei fã de carteirinha dela. Minha trajetória se fez muito através da minha relação direta com o público, no palco. E por causa disso, acho que eu gravei muito pouco. Eu tenho mais de 15 anos de carreira agora e tenho 5 discos só. Estive envolvida em produções de outros discos. Produziu o Carlinhos, produziu a Velha Guarda, produziu o Argemiro, produziu os Tribalistas. Mas discos meus mesmo foram só esses 5. Achava que eu devia gravar mais. No último ano, a Marisa Monte lançou dois álbuns, que ela considera irmãos gêmeos. Infinito Particular e Universo ao Meu Redor. Aliás, o show de lançamento destes álbuns foi realizado em Curitiba, nossa capital. São terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Então a gente conseguiu fazer um disco com esse repertório que é muito clássico, muito elegante, mas com uma sonoridade muito contemporânea. Eu não vejo assim como um disco de samba, sabe? Eu diria mais do que isso. Ele é um disco que fala da atmosfera do samba, a condição humana, a solidão, o amor. Esses são os temas mais frequentes no universo do samba, no repertório. E eu acho que isso está ali em todas as composições, mesmo nas nossas. Os curitibanos, londrinenses e maringaenses tiveram a chance de assistir um show de Marisa de pertinho. Depois de deixar os palcos paranaenses, agora a cantora segue para os palcos japoneses e depois de lá segue para a Austrália, Coreia do Sul e China. Mas o refrão Vem Andar, Vem Viver, da canção Vilarejo, continua repercutindo na memória. Se mudou para lá, por cima das casas, cal, frutas em qualquer quintal. Peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda... Toda...